Deus me livre, meu Deus do céu. Dona Prefeitura, Donas Autoridades de Angra, o que é isso, minha gente? Oito horas da noite, até agora, cinco e vinte da manhã deste dia, no mínimo, revoltante. Ótima segunda-feira para você, dia onze. Se hoje foi assim, imagina de hoje para amanhã. Deus me livre, meu Deus do céu. Aqui está o posto de gasolina, em frente do cais de Santa Luzia, em frente do convento do Carmo, música eletrônica das oito horas da manhã, oito horas da noite, até agora, cinco e vinte da manhã deste dia, onze de outubro de dois mil e vinte e um. Eita, Angra dos Reis, eita, Angra dos Reis sem lei, sinceramente. Dona Prefeitura, Donas Autoridades de Angra, o que é isso, minha gente? Coitado dos... Eita, Angra dos Reis, eita, Angra dos Reis. Eita, Angra dos Reis. Eita, Angra dos Reis.